Olá, professor! Olá, professora! Seja bem-vindo ao canal Metodologias Ativas. A sua participação é sempre muito especial, pois uma educação inovadora será possível a partir de um trabalho conjunto e estruturado, no qual o papel do professor é essencial. Nesse contexto, as metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que os estudantes sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os estudantes se envolvam em atividades cada vez mais criativas e elaboradas. E para falar sobre essas possibilidades, o professor Roberto Junkowski, da Unisul, entrevista o professor José Manuel Moran. Formado em Filosofia e doutor em Comunicação pela Universidade de São Paulo, o professor Moran é referência em estudos sobre metodologias ativas e defende que a aula seja um espaço vivo de trocas, de resultados e de pesquisas. Acompanhe. Olá, nós estamos hoje aqui tendo a honra de receber o professor Moran, que está aqui na nossa universidade, trabalhando conosco dentro do nosso processo de formação docente. E nós vamos conversar, especialmente, nesse nosso bate-papo, sobre as metodologias ativas e que isso nos envolve enquanto professores da Unisul, da nossa universidade. E eu inicio já a conversa perguntando para o professor Moran como ele vê a importância do envolvimento dos professores professores nesse processo de atualização, de renovação, daquilo que hoje é chamado de metodologias ativas e o papel do professor. Bom, é um prazer estar aqui, professores. Metodologia ativa não é nada novo, mas hoje é algo que é importante, que o aluno experimente mais, ele não fique tão passivo ouvindo, ele procura também caminhar por sua conta com a orientação do professor. Então, sair de um modelo, assim, um pouco do aluno, esperar que o professor dê tudo pronto para um aluno mais empreendedor, mais experimentador, é necessário para acompanhar o mundo de hoje. Então, é um pouco, uma ênfase em algo que não é novo e aproveitando todo o potencial das tecnologias digitais que estão aí como apoio. Então, o aluno pode pesquisar mais, ele pode ir atrás das informações com o apoio do professor e o professor, por sua vez, ele não precisa explicar tudo para o aluno. Então, é a ideia do professor também ser um pouco menos preocupado com o conteúdo, dar conta de tudo. E aquilo que o aluno pode aprender, basicamente, que ele aprenda antes, que ele pesquise antes, para, em sala de aula, fazer coisas mais avançadas. Então, a metodologia ativa, no fundo, é envolver mais o aluno e tentar mudar pouco o que antes fazíamos, como ficar dando tudo pronto para o aluno, que o aluno pesquise, que o aluno procure por si mesmo e reservar o momento presencial na sala de aula como um momento de aprofundamento, um momento de ampliação, de debate e de síntese. Como o senhor vê, então, talvez nesse sentido, a importância, o papel do planejamento do professor? Que mudança de atitude ele tem que fazer para repensar essa sua ação, o que envolve outras pessoas na ação do professor, não só durante a aula ou durante o exercício junto aos estudantes, mas, previamente. Bom, de um lado, estou falando para o professor, individualmente, como muda a atitude do professor, e também há um planejamento que é dele e é institucional. Significa, há um planejamento de pensar um curso centrado também nesta relação mais ativa e em que o aluno não fique somente esperando que o professor planeje tudo, mas há um planejamento no presencial e também nos cursos online, nos cursos de AD, é que tem que ser um pouco mais flexível. Antes o planejamento era tudo previsível, hoje tem que ser um planejamento aberto, tem que ser, de alguma forma, negociado com o aluno. Quer dizer, há uma intenção antes, a gente planeja, e há depois uma realização que se dá na escuta do aluno, no que ele traz, em trazer os saberes dele, em trazer as competências que ele tem para adequá-lo a que aquele projeto que ele vai desenvolver não seja somente um projeto totalmente previsto por mim, mas consensuado com ele. Bom, pelo que a gente vê, então, há uma mudança de atitude não só do professor, mas também dos estudantes e da própria instituição, que tem que dar o apoio para que os professores possam agir desta forma. E dentro desse processo hoje formativo, nós pensando aqui em cursos superiores, quais seriam os principais, o principal foco desse processo formativo? Porque no passado era muito centrado no conteúdo, mas na era digital, hoje nós temos novas competências, habilidades que é preciso desenvolver e que nem sempre o conteúdo é o mais importante, porque ele já está mais à disposição ali. O conteúdo sempre é importante, mas ele muda muito. Então, o importante é saber, primeiro, escolher entre tantas possibilidades aquelas que são mais relevantes e como trabalhar isso dentro da sua vida, como fazer isso algo significativo. Se o aluno percebe aí que tudo que tem que aprender tem algo a ver com a vida dele, então se torna, qualquer conteúdo é importante. Então, relacioná-lo com a vida, relacioná-lo também com a sua prática, com o seu conhecimento prévio, que significa isto aqui está ligado com o quê, então ele tem que ter significativo. E é um conteúdo que ele se expressa também na própria vida, que significa ele surge de práticas, por isso tem que estar ligado a práticas, a projetos, ao mundo do cotidiano, por exemplo, ao jogo. Então, usar o vídeo, o mundo da narrativa, de contar histórias. Então, aproveitar tudo aquilo que é importante para o aluno para construir a partir daí. Então, antes a gente falava mais de materiais impressos. Hoje nós podemos falar de, por exemplo, de vídeos como meio de comunicação imediata com esse aluno. Então, o conteúdo em vídeo, ele é um elemento-chave da comunicação com esse aluno, tanto para ele assistir como para ele produzir. E para, a partir do vídeo, ele introduzindo os materiais que nós consideramos mais amplos, quer dizer, de reflexão, de produção. Então, é necessário um diálogo com o vídeo, com a construção de histórias, com o jogo como um elemento dinamizador. Então, diversificar essas técnicas para tornar mais atrativo a discussão, a análise, a síntese. E, ao mesmo tempo, é um grande desafio, você me falou de planejamento antes, é planejar algo que é previsível, que tem um tempo limitado, com percursos que são mais flexíveis. Que o aluno possa fazer algumas atividades antes ou depois do que o seu colega. E, ao mesmo tempo, que a gente consiga que o aluno aprenda também junto com o colega. Quer dizer, que nem toda a tarefa hoje é do professor, mas é também do aluno ensinando o aluno, o aluno aprendendo com o seu colega, aprendendo sozinho, aprendendo junto, aprendendo em grupo. Não é fácil. Isso, para o professor, significa uma aprendizagem diferente do que ele tinha. Antes, ele se centrava no conteúdo. Hoje, ele se centra na aprendizagem significativa de cada aluno, individualmente e a partir de projetos de grupo. É uma outra lógica. Acho que esse é um dos principais desafios nossos, talvez, é também trabalhar mais coletivamente com esses diferentes personagens que fazem parte do processo de ensino e aprendizagem, não só professor e aluno. Penso que a nossa conversa aqui poderia ir longe, mas nós também agradecemos a sua disposição em conversar conosco e vamos continuar estudando, dialogando com os nossos professores, os nossos estudantes e fazendo que aquilo que a gente chama de metodologias ativas também se torne para nós um movimento que começa pequeno, começa talvez em algumas pequenas atitudes, que podem acontecer junto com os nossos, em cada sala de aula, em cada tubo, em cada grupo, mas que pode se transformar em algo que mexe com algumas estruturas de projetos pedagógicos, de processo formativo mais amplo e esse talvez seja o nosso grande desafio. Eu falei do professor individualmente, depois do professor também integrando suas atividades com outros e a instituição planejando desta forma mais ampla o currículo baseado também em problemas, em situações, em competências e o conteúdo junto. Então, na verdade, é toda uma grande mistura, um grande híbrido de conteúdos e competências, de técnicas, de inversão do antes e o depois. Significa, são várias situações que estão aqui, que numa síntese assim tão rápida não dá para aprofundar, mas no fundo é dizer para o professor, não tenha medo, ousa, experimente, converse com o outro, troque, compartilhe e permita-se errar neste processo na direção de uma aprendizagem mais significativa. porque ninguém está hoje pronto para esse mundo e aprendendo juntos e sendo humildes e compartilhando, nós vamos avançar muito mais. Está certo. Muito obrigado. Obrigado. Encerramos assim a nossa conversa com o professor Moran. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Roberto, ao professor Moran e especialmente a você que nos acompanhou. compartilhe, curta, comente e envie também a sua experiência para nós. Venha participar.